A paz de Deus a todos, sou o Jairo do canal Pintando com Alegria, tá bom? E hoje vamos pintar esse lindo cisne. Se você quer a apostila de cisne, o zap tá aparecendo na tela, tá bom? A gente terminou a de uva e agora vamos para a cisne. Eu peguei aí o terra queimada, você pode pegar o rústico, terra queimada, cores escuras, gente. Pra fazer uma base de apoio pra que o nosso cisne não fique voando, flutuando. Tá bom? E você faz pinceladas na horizontal, tá bom? Para um lado, para o outro. Pressiona o pincel pra fazer um pouquinho de força. Peguei aí amarelo-limão e eu vou para essa parte de fundo. Eu tô usando aí o tecido percal e aí eu coloquei essas fitas em volta pra fazer uma marcação melhor aonde eu quero, até onde eu quero que vá a minha pintura. Esfumei com o pincel pituar, tá bom? Perceba aí que tá toda esfumadinha o meu cisne. Eu vou para a folha, gente. A folha eu vou usar verde pântano e verde glacial. Eu abro primeiro a folha no meio, jogo para cima e venho de cima para baixo. O lado escuro da folha vai ficar tocando no chão, né? Nessa parte mais escura. Com o verde glacial, eu tô clareando aí a folha, ó. E aí eu já vou para o nosso cisne. Primeiro uma camadinha leve de branco. Tá bom? Perdão, gente, que eu tô um pouquinho gripado, tá? Ó, uma camada leve de branco. Eu tô usando até o pituar mesmo, ó. Tá? E vou passando branco em todo o cisne. Gente, esse cisne é das próximas aulas que a gente vai fazer. Fizemos seis aulas de rosas com uva. Tá? E agora vamos variar um pouquinho. Vamos mexer um pouquinho nessa postila de cisne, tá bom? Se você quer ela, só chamar aí no número que tá aparecendo. Custa... Gente, ela tá na promoção, tá? R$ 9,99 também. Ó, agora a gente vai pegar cinza lunar. E você vem abaixo das linhas, tá? Ó, você percebeu, ó, embaixo. Embaixo da linha do pescoço, eu já dou uma contornada no pescoço. Ó, tá vendo? Do rostinho dela. Embaixo dela eu também contornei. Por baixo das asas. E aí você vai pegar o branco. E agora sim, você vem dando acabamento aonde você não colocou o cinza, tá bom? Ó, contorna o rosto dela, né? Ó, pena, puxei, joguei para dentro. Puxo, jogo para dentro. Então esse branco agora, ele vai definindo. Perceba que ele definiu aí o nosso cisne. Olha como ficou lindo, tá? Então onde você não aplicou o cinza, você vem com o branco. Novamente. E aí eu coloquei amarelo ouro no bico, ocre ouro na parte de baixo, uma esquinha de branco na parte de cima do biquinho dela. Também peço que curtam, gente. Comenta, por favor. Com o pincel filete, você contorna o olho e preenche aí o olhinho de preto do nosso cisne. Ó, que lindo. Pronto. Feito isso simples, né, gente? Só branco, cinza lunar, você faz esses lindos cisne. Agora vamos continuar aí as folhas. Abri no meio, joguei para cima. Voltei. Faço a outra folhinha. Gente, vai ter umas aulas mais lentas de cisne. Essa aqui eu fiz um pouquinho mais rapidinha, tá bom? Mas eu vou fazer umas aulinhas mais com calma para vocês aprenderem bem essas técnicas de pintar esses cisne. Também vamos pintar eles de outras cores, tá bom? O zap está na tela. Gente, essa apostila está uma belezura. Você sabe que as minhas apostilas são lindas, né? Peguei aí o amora para essa rosa. Preencho ela toda com uva, gente. Eu venho abaixo das linhas. Eu sempre bato nessa tecla. Embaixo do copo, entre as linhas de cada pétala. E eu vou dando aquela leve essumada, ó. Uma leve essumada, tá vendo? Vai ficando aí bem organizada a profundidade da boca. E aí eu venho puxar com o próprio branco. Pétala por pétala. Ó, pétala por pétala. Excesso joga para dentro. Contornei. Joguei excesso para dentro. Fiz a boca. Nesses cortinhos, degradêzinho da boca. Com o pincel fininho, número 12. Número 8, gente. Pega um pixel pequeno. Corto para um lado. Boca para o outro lado. Faz algumas vírgulas. Um pouquinho na boca. E aí, gente. Olha que lindo está ficando esse trabalho. Puxei arabescos. Tá? Coloca a tinta de um lado do pincel. Ou pode pegar um pincel mais fino. E aí, faz umas florzinhas, gente. De quatro pétalas. Bem no pezinho dos arabescos. Tá bom? Para dar mais essa vida aí. Nesse trabalho. Gente. E aí, no final, você coloca um pontinho amarelo no meio delas. Espero que vocês tenham gostado. Ora a Deus por mim. E Deus abençoe a todos.